Fala pessoal, ultimamente não existe o Colorado Triste, afinal são 11 jogos de vencibilidade somente no Campeonato Brasileiro. Uma vice-liderança, 5 pontos à frente do terceiro colocado Flamengo, vaga garantida para Libertadores do próximo ano e com a vitória contra o Botafogo no Rio de Janeiro, o Inter diminuiu a desvantagem que tem para o Palmeiras. O Palmeiras atualmente é líder, 8 pontos à frente do Internacional, com 18 pontos ainda em disputa e um confronto direto na última rodada. Ok, a gente sabe que é praticamente impossível o Inter tirar esse título do Palmeiras, e não por demérito do Inter, não por o Inter não ter capacidade, mas pelo fato de o Palmeiras ser um time muito forte e muito regular. Nesse momento, somente uma tragédia da natureza tiraria o título do Palmeiras, mas sim, o Inter ainda está na disputa. E muito se dá, muito destes resultados do Inter ocorrem, primeiro, o fator Mano Menezes, que conseguiu corrigir uma cagada enorme, desculpe o palavreado, que foi Medina. Medina, que é um treinador que eu tinha esperanças, mas um treinador dos piores que eu já vi no Internacional. Mano chegou, conquistou o elenco do Inter, mostrou que ainda é um treinador de ponta, afinal, o Inter precisava de Mano Menezes, assim como o Mano precisava do Inter. E hoje faz este excelente trabalho, apesar da eliminação na Copa Sul-Americana. Mas também muito se dá, desses resultados, devido à reformulação do elenco. Afinal, comparado com a fotografia do ano passado, o Inter teve praticamente uma mudança total. Muitos jogadores que estavam aqui há muitos anos foram embora, e o Inter foi atrás de reforços pontuais e jogadores que não são caros. Negócios de ocasião, devido à condição financeira do clube. E conforme levantamento do portal Gol, especializado, obviamente, em futebol, o Inter diminuiu de abril até outubro deste ano a folha salarial em quase 3 milhões de reais. Isso mesmo, o Inter tinha uma folha salarial, e aqui eu falo de salários, não conto em cargos, de 10 milhões de reais em abril. Com a reformulação, com os jogadores que estavam aqui há muito tempo indo embora, com os jogadores mais baratos chegando, e melhor de tudo, dando resultado, o Inter conseguiu economizar em torno de 3 milhões de reais. Caiu de 10 milhões de reais mensais de salários para pouco mais de 7 milhões de reais. Ou seja, aquilo tudo que a torcida pedia, aquilo tudo que a torcida apelava, de que precisava uma reformulação, não somente para o vestiário colorado, que aquele elenco que já vinha há muitos anos havia batido no teto com aquele vice do Campeonato Brasileiro 2020, mas também, justamente pelo fator financeiro. Eram muitos jogadores caros que não deram resultado, que não ganharam, infelizmente, nem um campeonato gaúcho que seja. Então, a gestão do Internacional, embora um pouco atrasada, ao meu ver, fez o que a torcida pediu. Fez o que era necessário, a reformulação do elenco. Trouxe um treinador cascudo, um treinador que, conforme alguns colegas de imprensa pediam, que conhecesse a aldeia. E está dando resultado. A gestão do Internacional tem, sim, diversos problemas. Como, por exemplo, neste momento, não ter um vice de futebol, que é algo que é exigido no Estatuto do Internacional. Se está no Estatuto, é lei do clube. Não tem. Assim como a gestão de Marcelo Medeiros encerrou seu mandato sem vice de futebol, quando Alessandro Barcelos, atual presidente do Inter, deixou o cargo. Esta é uma das falhas da diretoria do Internacional, entre outras. Mas é inegável que reformulou o elenco, que fez o que era necessário. Se o Inter será campeão brasileiro, acho muito difícil, como disse, praticamente impossível. Mas dá para sonhar. Porém, eu me permito sonhar ainda mais para a próxima temporada. Foi feito o que tinha que ser feito. Reformulação no elenco, oxigenação no vestiário, medalhões indo embora, jogadores com todo o gás, com todo o tesão para construir uma história no Internacional, chegando. E o melhor de tudo, além do desempenho dentro de campo, a economia. O Inter é um clube endividado. E a atual diretoria do Inter conseguiu aliar bons jogadores, reformulação e enxugar a folha. 10 milhões em abril, 7 milhões, pouquinho mais 7 milhões agora em outubro. Mas, trocando de pauta, eu quero falar com você sobre Faravelli, meio campo do Independiente Del Valle, um dos destaques do time, inclusive no título da Copa Sul-Americana, e que tem contrato até o final de 2023. Por que eu quero falar com você sobre ele? Porque, conforme o jornalista Jorge Nicola, o Internacional tem interesse no jogador. Eu não tinha trazido essa informação aqui para vocês anteriormente, embora essa informação do Nicola seja do início da semana passada, pois eu ainda não tinha confirmação. Agora sim, neste domingo recebi confirmação por parte de uma fonte do clube que sim, é real. O Inter tem interesse em Faravelli. Só que qual que é o problema? Como é um dos destaques do Del Valle, foi campeão recentemente na Copa Sul-Americana, e tem um contrato baixo no Del Valle, ele é alvo de outros clubes também aqui do Brasil e de fora. Então, embora o Inter tenha interesse no jogador, é um negócio ainda muito difícil. Mas, confirmando a informação do colega Jorge Nicola, sim, é real o interesse do Inter em Faravelli, meio campo do Independiente Del Valle. E para encerrar o vídeo de hoje, eu quero falar sobre Tyson, ele que chegou com status de ídolo no Inter e que, infelizmente, está tendo uma temporada muito abaixo neste momento reserva do Internacional. Ele entrou na partida contra o Botafogo e, como tu bem viu, entrou muito bem e lembrou aquele Tyson que chegou ao Internacional. Um Tyson muito técnico, um Tyson muito incisivo, um Tyson muito veloz e um Tyson muito inteligente. Ou seja, este pouco tempo de Tyson em campo contra o Botafogo foi muito diferente do que nós vimos durante esta temporada. E, como vocês também sabem, Tyson passou por diversos problemas pessoais durante este ano e isto afetou diretamente seu desempenho em campo. Caso tu não saiba, o Tyson neste ano perdeu o irmão e, há pouco, perdeu o pai após uma luta contra o câncer. E, diante disso, o Tyson concedeu entrevista na zona mista do Engenhão após a vitória do Inter contra o Botafogo e falou sobre essa situação. Segundo o Tyson, ele tem um ano muito complicado devido a problemas familiares, estes que eu citei, e que ele, todos os dias antes de dormir, pensa em seu irmão e em seu pai. Ele diz que ele enterrou ambos durante este ano e que isto, sim, afetou seu desempenho nos treinamentos e, consequentemente, dentro de campo. Ou seja, é a primeira vez que Tyson fala abertamente sobre essa situação. Situação que, convenhamos, é extremamente difícil. Nós vemos, muitas vezes, os jogadores dentro de campo e temos uma imagem como se fossem máquinas, mas são seres humanos. Qualquer um de nós que perca um irmão, que perca um pai, vai sentir muito em qualquer ponto da vida, inclusive profissionalmente. E foi o que ocorreu com o Tyson. O Tyson tem contrato com o Inter até metade do próximo ano. Ele deixou claro nessa entrevista que ele é muito feliz em ter voltado ao clube do seu coração, que ele ama o Internacional, mas que ele ainda não sabe nada sobre renovação. Que a diretora do Inter ainda não se reuniu com ele para falar sobre uma renovação, mas que, sim, ele é feliz em estar novamente no Internacional. Sinceramente, o Tyson, que eu vi ontem contra o Botafogo, e o Tyson, que a gente viu ano passado, naquele Grenal do rebaixamento deles, na goleada diante do Flamengo, entre outros jogos, me serve muito e acredito que será muito importante numa Copa Libertadores da América 2023 e também em toda a temporada. Aquele Tyson, superando os problemas familiares, superando esses tristes problemas que acabam afetando seu desempenho nos treinos, em campo, enfim, na sua profissão, me serve muito. É um grande jogador, é um grande profissional e que, sim, ama o Internacional. E eu quero saber a tua opinião, comenta aqui embaixo, me diz, tu gostaria de ver Tyson renovando seu contrato até o final do próximo ano? Comenta aqui embaixo, vamos trocar essa ideia por aqui. E não te esquece, caso tu não seja inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!